E aí, Helper, beleza? Professor Denis da Help na área e a gente vai continuar com os exercícios de derivadas. Aqui eu peguei um exercício de derivada misturando dois tipos de funções, uma função exponencial e uma função racional, belezinha? Então vamos derivar essa função. Bom, eu olho para essa função e eu vejo que tem duas coisas distintas, uma função exponencial e uma que tem raiz, beleza? Lembrando que pela tabela a derivada de uma função exponencial é a própria função exponencial. Lembrando que por mais que eu tenha colocado essa tabela aqui, você, você tem que decorá-la, belezinha? Então vou derivar esse camarada. Para eu derivar esse camarada, antes tem um passo. Que passo? Isso aqui não tem na minha tabela. Eu tenho que deixar isso aqui de acordo com a minha tabela. Então eu vou deixar de acordo. Tem menos 3 aqui. Isso aqui é uma raiz. Eu vou transformar a raiz em potência, certo? Quem está na sombra vai para o sol. Olha só, tem 1 aqui. Se não tem nada é 1. Não é 0, hein? Não é 0. Você pôs 0 aqui e cagou tudo. É 1, certo? Quem está no sol vai para a sombra. Transformei em potência. Legal, professor. Entendi. Você pegou a raiz e transformou em potência. Agora eu posso derivar? Não! Não pode derivar. Não pode. Não pode. Por que não pode? Porque isso, isso aqui, não está de acordo com isso. Porque este está no denominador e este está no numerador. Entendeu? Aí você pode pensar assim, você pode falar, professor, mas aqui eu vejo uma fração. Aqui eu não vejo. Mas tudo é fração, parceiro. Tudo, tudo. Você não está vendo a fração? Agora você está vendo. Falar 10 de 10 dividido por 1 é a mesma coisa. Não é 5 ou 5 dividido por 1? É a mesma coisa. Se antes você não via, agora você está vendo a fração. Olha só. Aquilo é uma fração agora, certo? Só que o meu x elevado a n está no numerador e este aqui está no denominador. Então agora eu vou passar ele para cima. menos 3, mantém o x, certo? Está com o expoente positivo embaixo, ele vai para cima para ficar com o expoente negativo. Beleza? Ficou com o expoente negativo. Bacana! Agora eu posso derivar? Agora eu olho para isso aqui. Ah, isso aqui é um exponencial. Beleza. Esse aqui é um polinômio. Está no numerador. Beleza. Parece com esse. Agora está ok. Agora eu vou derivar. Olha lá, olha lá. Dê símbolo de derivada. Observe bem. Símbolo de derivada está só aqui. Aqui não, aqui não, aqui não. Por que não? Que o símbolo de derivada vai vir quando eu derivar. Aqui estou derivando? Não. Aqui eu estou derivando? Também não. Ah, professor, mas eu poderia derivar esse porque esse eu já sei. E preparando. Não! Não! O símbolo de derivada, ele mostra que tudo aquilo que está ali na frente, que era do igual, na frente do igual, está tudo derivado. Não tem meio derivado. Não tem meio. Ah, professor, mas um dia eu fiz um exercício e meu professor aceitou. Beleza. Se ele aceitou, tudo bem. Só que tem um detalhe. A chance de você errar é gigante. Gigante. A chance de você derivar um negócio e outro não. Depois, quando você for derivar o outro, você querer derivar o mesmo negócio, derivar duas vezes a mesma coisa, vai dar caca. Dá caca. Faz direito. Faz bacana. Prepara todo mundo e depois deriva tudo de uma vez. Beleza? Símbolo de derivada igual. Estou mostrando que tudo isso está derivado. Então, vamos derivar. 12 vezes e elevado a x. 12 é uma constante que está multiplicando a função e elevado a x. O que eu vou fazer com essa constante? Nada. Derivada de e elevado a x. Consulta a tabela. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Menos 3 vezes x elevado a menos 1 sexto. Menos 3 está multiplicando a função x elevado a menos 1 sexto. Sabe o que eu faço com menos 3? Nada. Nada. Porque ele é uma constante que está multiplicando alguma coisa que tem x. Como ela está multiplicando alguma coisa que tem x, eu não faço nada com ela. Inclusive, isso aqui é uma dúvida muito recorrente. As pessoas confundem muito isso. Ah, professor, a derivada disso não é zero? Porque o menos 3 é constante e aqui tem menos 3 e esse aqui é zero. A pessoa confunde muito isso. Isso aqui é uma constante que tem um x junto. Isso aqui é só constante. A derivada só disso é zero. Isso aqui não. Eu vou fazer um vídeo só para falar disso depois. Belezinha? Menos 3 está aqui. Vou derivar esse cara. Tombo menos 1 sexto. Mantenho o x. Pego de cima e tiro de baixo. Menos 1, menos 6. Menos 7. E mantenho o denominador que é 6. Não entendeu isso aqui? Vai dois vídeos atrás lá. Derivadas 11. 11. Pego de cima e tiro de baixo. E mantenho o denominador. Certo? Menos 1. Menos 6. Menos 7. E o denominador é 6. Bacana. Então, eu vou continuar aqui. Vai ficar 12. elevado a x. Menos 3 vezes menos 1. Mais 3. Mais 3 sextos. E está com expoente negativo. Vem para baixo para ficar com expoente positivo. Legal, legal. Mas vamos deixar mais bonito. Vai ficar 12. Elevado a x. Mais 1 sexto. Raiz sexta de x a sétima. Está derivado. Ah, professor. E o que significa isso? O que significa isso? Isso aqui está correto. Está derivado. Isso aqui está correto. Está derivado. Só que aqui está mais ajeitado. Está mais bonito. Está mais bacana. Eu ainda poderia simplificar mais isso aqui. Certo? Opa, aqui eu errei um negócio. Espera aí. Simplifiquei. 3 por 6 dá 1 meio. 1 meio. Perdão, 1 meio. Poderia simplificar mais. Poderia puxar um x desse para fora. Tá? Mas eu não vou fazer aqui porque não teve espaço. Mas está correto isso. Está correto isso. E isso aqui também está correto. Aqui só está mais simplificado. Belezinha? Ó, recadinho bacana para vocês. Está com dificuldade de derivada? Clica no link aí embaixo que vai para um curso gratuito. Se não for direto para um curso gratuito é porque eu estou preparando ele. Então vai ir para a nossa página da Help. Lá você coloca o seu e-mail. Que quando tiver o curso gratuito você vai receber um e-mail. Outra coisa. Lá essa semana a gente vai estar começando com alguns quadros novos aqui no YouTube e lá no Facebook. Então se você chegou até aqui nesse vídeo. Vai lá na nossa página no Facebook e coloca hashtag eu quero mais. Certo? Coloca lá hashtag eu quero mais que vai ter muito mais novidade para vocês. Um grande abraço. Que encontro no próximo vídeo.